Salve, salve, nação corintiana! Estamos aqui em mais um episódio, estamos aqui com o Venenão Baiano. Fala aí, Dinei! É, pô, pra mim é uma honra estar do lado desse menino. Posso falar um menino porque o Fernando eu vi nascer aqui no Corinthians, né, pô? Uma grande surpresa, Ferrão. Aliás, nós três somos do Ferrão, nós somos filhos do Ferrão. Pra mim é uma honra muito grande estar com esse menino aqui, que eu vi crescer. Pô, foi um menino bom. O Gustavo, a Dona Gorgon vai gostar, na confusão, fazia, foi mais igual do que, ó. Fernando Baiano. Tem como um filho esse menino aqui. Velho Dina, velho Dina. E deu muito bicho pra nós, né, Dinei? Pô, pô, só. Ele tá na história do clube, só no jogo ele fez seis gols, né? Foi seis, né, pô, aconteceu a corteira, né, pô? Foi na Libertadores. Deu cinco, né? Não, mas seis. Mas foi seis, pô. Foi seis, foi seis. Você tava nesse jogo? Não, não, agora eu vou te contar uma história. Você tem que ter o primeiro passo, não lembra? Eu vou contar a história. É, eu lembro que eu entrei no lugar do Marcelinho, pô, jogou eu, você, Edilson. Era eu, você, Edilson na frente. Aí o Edilson, o Edilson, o Edilson é a trairagem do Edilson com o Marcelinho. Mas eu vou contar a droga, vai falar. Pai, vamos arrebentar com esse jogo. É que você vai entrar no lugar do Marcelinho, Dinei. Vamos arrebentar com o jogo, pra torcida não sentir falta do Marcelinho. Aí, mano, entramos no jogo. Oito, o Fernando fez seis. Foi, Bairro? Foi o resultado, mas não sabia dessa reserva. Não, eu tô falando pra você, é que a gente conta tudo. Aqui a gente tá ali, mas não tem freio. O melhor, até o Silvinho fez gol, né? Pô, foi o primeiro gol do Silvinho, eu não sabia nem como namorar. Você é o Portem. Você é o Portem. Você tava machucado. Não, tava. Tava no poder, depois nós fomos pro carnaval, pô. É verdade. Fomos pro carnaval, depois direto, todo mundo. É verdade, pô, moleque. A gente, a nossa vida aqui era um carnaval. Um jogo bom, né, cara? Eu vou te falar uma coisa. Essa turma nossa ali de 99, 98 a 2000, foi uma das melhores épocas aqui no ano do Corinthians. Junto com essa rapaz da perna baiana, o Bá, o Marcelinho, o Vampeta, o Rincon, o Marco Senna, e outros aí. Pô, o nosso time era unido, o time de malar. E vou te falar uma coisa, a geração deles que subiram, uma das melhores gerações que subiram no Corinthians. Pô, eu lembro que eu tava no banco aqui no 98, ia treinar com esses moleques aqui. E a geração que mais virou o Caio Dias. Acho que da época do clube, a época do clube, acho que é onde gerou mais dinheiro pro clube, foi a geração deles. Quantos que subiu junto com você, Baiana, que era em 98? Ah, então, na verdade a gente subiu 98, né, mas todo mundo era Júnior, né? Isso. Edu, Hérvito, Kleber, aí a gente descia pra jogar no Júnior. Começar a jogar no profissional, eu, o Índio já tava, o Índio deve estar com 52 anos, né? Ele tá jogando, a Pai! 300 filhos. Agora, outra particularidade que você não sabe, tem uma pessoa que se adora, chama-se o Oswaldo de Oliveira, Eu lembro, 98, eu joguei pra cara um contra cruzeiro, isso, isso, não, então eu vou te explicar o depois. Agora, 98, aqueles três jogos contra cruzeiro, fui bem, aí chegou em 99 de janeiro, pô, ele chegou em mim, rapaz, Aí você fala assim, pô, gente, tem um menino aí, porque ele sabia que eu não era centroavante, eu era o segundo atacante, Eu jogava mais na posição de edição, pra mim, na posição de edição, isso é duro, né, pô, eu jogar, ganhar a posição do capeta, eu tô no inferno. Aí, legal, né, pô, aí o Oswaldo falou, pô, Dino, eu vou, eu vou, tem um menino aí que é promissor, eu vou botar ele centroavante nesse lugar, Eu falei, pô, professor, pô, seu é baiano, o baiano não é nosso, pô, ele veio comigo antes de entrar em São Paulo, Ele veio falar comigo, e falou assim, não, foi no baiano, e foi ele que te deu o... Não, foi ele que me deu a oportunidade, ele veio falar comigo. Em 98, eu lembra, tinha Mercosul, né, Mercosul, sim, não, mas ele que... Aí, eu fiz o primeiro voto no profissional lá, com o Peharol, Olha o bambuzinho, lembra? Boguzinho, bambuzinho... Ela é de Tcheguia ainda, treinador! Não, não, de Tcheguia, mas aí eu te falo, o Oswaldo Bey não foi, não sim, aí o Chango saiu, entrou o Oswaldo, e ele... Puta, ele te adorava, ele falou! É, Mundial, né? Mundial, não? Não, do Mundial vem depois. Não, no 99, comece não, porque, 98, Ah, foi em 99, foi como Rio São Paulo, aí veio o Libertadores, E aí veio o Libertadores... Ah, até Carnaval esse ano aí, né? Ah, foi, hein? É, até Carnaval... É, o Real Gal é o Carnaval também. Brasileiro. Vem conversar comigo sobre você, mano. Você tentou fazer aquele gol contra o Cruzeiro, só que a bola sobrou pra mim. Tá vendo? Eu tô arrasado o caramba. A bola no meu pé pra mim agora, no Mineirão, né? Era o gol do empate, não foi? Não, ali nós ganhamos, né? Foi 3 a 1 esse jogo. Foi antes, foi um jogo antes da fase de classificação. Mano, deixa eu falar uma coisa. Você lembra quando eu passei a São Paulista com o Mineirão? Lembro, lembro. Que foi um corre-corre naquele hotel. Foi elevador, escadas, nós correndo, nós correndo atrás. Tinha de vagabundo casado, hein? E nós contávamos que é pra casar mesmo. Não é pra falar, pô. Antigamente, a Federação São Paulista tinha aquelas líderes, né? Aí nós fomos jogar a Seleção Paulista contra a Seleção Mineira. Vai fazer churrasco. E as mulheres estavam todas no mesmo andar. Você tava, pô, bai. Você tava no mesmo hotel. Tava em coma, os caras do Palmeiras de São Paulo. Tinha até ninguém que era pastor que correu atratamento das meninas. Mas aí naquela época tinha vários, hein? Tinha, bastante. Mentiroso. Você lembra, bai? Você lembra isso aí, bai? É, pô. Eu vou lembrar. Aquela receita que você tava contando o Diney lá do Mirandinha. O Mirandinha falou, é Diney! Como que é que o Mirandinha falou? Aquele que cantava. Ah, do... Canto é, bai? Foi contra o São Paulo, não sei. Um paulista, lembra? Aí o Diney toda hora entrava, trocava, dava um passe. Aí o Mirandinha também, eu cansei o zagueiro. O Marcelo Zagueiro, ele entra e fazia um gol. O que que ele deu lá no Márcio Santos? O Márcio Santos sentiu aqui. Ele falou, pô, Márcio é ali traíro, eu só mando a bola no escanteio pra mim. Aí quando entra o Diney, ele quer pôr na cabeça, pô. Entra o filho do Lazinho, hein? Ele sem confiança lá contra o... A gente foi jogar lá na Paraíba, pô. Copa do Brasil. Sabe quando o cara tá sem confiança? Ele ligou o goleiro. Dá pra fazer o gol. Ele tocou pra trás, eu só empurrei. Ele falou, eu tô o quê? Mas eu tô achando que você errava. Ele ficava no banco, ele ficava assim, vai errar, vai errar, vai errar. Aqui em Itaquera, não lembra não do treino, chute a gol. Ele vai errar, vai errar, vai errar. Aí aquela do Rosado Valomina disse, se eu precisar de você aqui? Ele falou, pô, pô. O silêncio é só resposta. Aqui o Rosado falou, aqui nós somos um grupo. Nós somos um grupo que é o seguinte. Se precisar de um minuto, vai jogar, vai entrar e vai ajudar. Não é, Mirandiano? Ele falou, eu não. Um minuto, eu não. E a fazenda que ele tinha, onde era? Ele falou que tinha uma fazenda na praia, na beira da praia. Seu Rosado come aranha de praia, pô. E ele falou assim que tinha um campo. Ele falou que tinha um campo. Eu tinha um campo, apertava o botão, saia um placar do chão assim que dormia. Aí ele falou assim, na época, ele falou assim, Eu crio o Codóina, meu, então eu crio o Codóina, dá 50 mil reais por mês, na época. Nossa! Vai lá com a bola, pô. É o Albu Ziona, Codóina, pô. Ali menti, hein. No time de baixo, eu lembro que ele falava assim, aquele e você não tinha de baixo. Eu falava, olha o ataque que nós estamos perdendo, Fernando Baiano e Dinei Tirissa. Ele falava, ele falava. Às vezes eu estava no segundo tempo, aí você começava a estar aquecendo, aí você vinha correndo, pronto, agora Dinei Tirissa vai fazer o gol lá. Cansei todo mundo, agora ele vai entrar. A torcida começava a Dinei, Dinei, Dinei. E o Dinei traíram pra caralho também, só ficava aqui agora. É, aquecendo. O Indy, o Indy era um tirista, hein. O Indy chegar no meio de campo, os caras passam aí, Indy, ele. Não. Aí ele voltava. E a história do Rodrigo, lateral? Rodrigo, César Prasso, ele deixa os caras jogar, pai. Quem vai jogar final, só eu vou mandar meu pai bater o bubo. Pior que os caras machucavam, ele estava de final, e quem começava a jogar agora, ele estava de final. Mas a Praça é evangélico, ele caiu. Rodrigo, qual foi o outro? Evangélico também caiu. Caiu, meu, só dava a caralho. Pode falar com ele. Daniel, Daniel, Daniel. Ele foi expulso. Ele foi expulso, aí na final que ele jogou pro Indy. Depois falava com vocês, ninguém se criava do lado dele. Ninguém se criava. Eu lembro em 98, contra o São Paulo, o Rafael do Carmo Serginho voando. Serginho. Serginho Denilson. E o Osório preocupado, meu, o Serginho está voando. Como vai fazer pra parar aquele cara, né? Porque ele apoiava, né? Não, o Serginho não. E os caras, não? Não, deixa o Indy, o Indy vai cipando. Acabou com o Serginho. Com o dono público, né? Ele se embolava. Ele se embolava. Ele se embolava com o Serginho e ele saia com a bola. Aí o Serginho vinha e se embolava com ele e saia com a bola. Ele deitou no Serginho. Ele ia acabar com o treino e ia jogar dinheiro. Aba, 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 Aba. E uma vez que ele chegou no... então ele não tinha dinheiro na cor, ele falou assim, não tem dinheiro, não tinha que era dinheiro. O Indy é o único pai que o filho é mais velho do que o pai. Na época ele tinha 18 anos, o filho dele foi no Ratinho com o Vitiago. Foi no Ratinho, o moleque Vitiago. Moleque igualzinho ele. Mas é verdade, meu, o pai do Indy, ele é... casou com uma mulher do circo que andava no elefante. O pai do Indy, ele é da tribo, ele é o cacique. Agora, como ele faleceu, o Indy é o cacique, é o mais velho. E na verdade, ele batia tambor o pai do Indy pra chover lá na tribo, só que ele tomou um tiro e ficou cego de olho. Como ele é cego de olho pra chover, tinha que bater o bingo e correr pro céu com os dois olhos. Se só tinha um, então só garoava. A história de São Paulo foi aquela lá do Marcelinho, pô. O Marcelinho vinhou com o Vanderlei. O Vanderlei chegou e deu um tapa. Vocês vão ver se eu tenho moral aqui ou não. Foi aqui não, ao Street, pô. O Vanderlei deu um tapa na mesa, quase caiu o prato no Marcelinho. Aí o Vanderlei falou, o Marcelinho, você não vai jogar hoje não. O Marcelinho falou, eu vou jogar que eu tenho moral com a torcida. vamos ver se eu tenho moral. Aí entrou, ninguém sabia de nada. No dia. Aí quando entrou dentro do Murumi, cadê o Marcelinho? O Marcelinho tava voando, né? Pegou o saxo e baixou. O Vanderlei até nisso, ele deu sorte que o Dida pegou dois pretos. dois a um. Foi, foi, foi. 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 o Marcelinho que o Marcelinho ficou afastado. O Marcelinho ia ser um artilheiro que foi um brasileiro de 98. Foi esse jogo que o Marcelinho não jogou direito. Foi esse jogo, mas em 99 do pênalti do Dida foi outro. que foi alguns jogos, né? Foi um brasileiro, mano. Foi dois brasileiros. Em 98 foi isso que aconteceu com o Marcelinho e o Luxemburgo. Em 99 foi o pênalti do Dida que pegou os dois pênaltis no Raim. Entendeu? em 98 nós estávamos tudo lá no domingo. E foi paulista, pô. O Raim voltou da França. Foi, foi. Não, foi um brasileiro. Não, foi um brasileiro. Não! O Raim voltou da França foi na final de 98 no paulista. Foi, porque eu estava machucado. Não, mas espera aí. Não, do pênalti foi no 99. Foi no 99 dos dois brasileiros. Nós pegamos São Paulo. Não, pera aí. Nós pegamos São Paulo na semifinal do paulista nós metemos 4 a 0 no primeiro jogo e no segundo 1 a 1. Aí no brasileiro nós pegamos São Paulo de novo que foi 2 pênaltis que o Dida pegou. Foi 3 a 2 e 3 a 2. Nós pegamos 2 jogos que o Dida pegou. Tem hora de urso. É, tem hora de urso, pô. É, pô. Mas aquilo lá, né, Marcelino? Você vai ver quem tem mais moral se tem mais moral então pega tchau. A gente almoçando, né? Almoçando. Meu, mas São Paulo não aguenta, a gente apontar do jeito que for, mano. Quando pega São Paulo a gente... Ah, não. Nós temos mais títulos lá na casa dos Bambi do que eles. E outra. O jogo vai ser lá, né? Seus pés de rato. Pelo amor de Deus, ó. Gente, era difícil nós perder pés lá com os Bambi. Ahn? Era bicho certo. Nós não havíamos mais títulos lá do que o São Paulo. Mas, ó. A nossa Zebra nós tínhamos muito mais time que o Palmeiras. A nossa Inhaca era o Palmeiras. O Palmeiras é outro time no raio que o Pato que elas pegam. Agora o São Paulo quando eles pegam o São Paulo a gente sabia que era bicho certo. É verdade. A nossa Zeca era o Palmeiras. Nós tínhamos mais time que o Palmeiras mas quando o Palmeiras vinha era bicho certo. E na nossa época o Santos não era teu, né? Não, o Santos não. O Santos era só em casa, né? Em casa era difícil. Não, não. Aqui em Paquembu nós pegamos o Santos. Fernando Baiano, eu queria agradecer o melhor que você deu pra gente aí. Obrigado você pelo convite. E matando a saudade, né? Daquela época. E agora saber que vocês estão bem também. E aqui na nossa casa. Falar que eu morei aqui, né? Nós moramos. Nós moramos aqui, né? Eu morei três anos nesse alojamento aqui atrás do ginásio. Nós começávamos a dormir no quarto, né? Coitávamos na maginal, né? Porque os penilongos levavam a nós. Pareceu uma galinha desse tamanho. Pernilongos aqui desse tamanho. Parecia dinossauro. Eu dormi ali muito também, atrás dela. Ali era pior. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ventilador. O ventilador aqui só tinha uma regra. Aí quem ganhava moral era preparador físico. Falar que deixava jogador um barzinho. O vídeo dormia no corredor. Pernilongos é um palhaço. Os penilongos não ganham mais de nada. Porra! Pernilongos pra caramba. Fala aí, penilongos. E os bifes? Hoje os moleques é ar-condicionado e tudo. Vixe, a gente dormia no corredor. E os bifes do seu galinho? Pareceu uma sola de sapato. O cara falava costa de surfiço. Cheio de músculo. Pernilongos, obrigado, viu? Simulando que é um amor de pessoa. Um prazer estar com você de novo. Foi um prazer de ver o seu início. Você é um cara sensacional, né? Vou recordar aí. Bacana mesmo. Um abraço pra todo mundo aí. É nóis! Vai, Corinthians! Salve, salve, nação policiana! Temos aqui mais um episódio do Juarez e com o Bito aí, ó. O Bito aí, o maior volante do clube que teve na história do clube. É, pra mim é a maior coisa que agora, nessa quadrilha do bem que nós temos aqui, só tem campeão brasileiro. 3 de 90 e o futebol de 98 e 99.